Pessoal, estamos aqui no bairro Boaz. O bairro Boaz aqui é um bairro muito sofrido, que teve um olhar diferente pela gestão do prefeito Josimar da Serraria. E a gente convida você a acompanhar a gente nesse tour. Vamos dar uma volta no bairro para você conhecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o bairro Boaz visto de baixo. Agora a gente vai mostrar para você o bairro Boaz visto de cima. Imagens de drone. I couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turned back to a boy And I turned back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song 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 Legenda por Sônia Ruberti